Música Fala galera, beleza? Bem, estou num vídeo um pouco mais diferente hoje É... Fazer um unboxing aqui De um negócio que eu estava precisando muito Que é esse carregador aqui Para o controle do Xbox Que os meus amigos mais íntimos aí Já estavam sabendo que eu não estava entrando na live Lá na live para jogar Porque estava impossível de eu jogar Por causa da caixinha dos meus dois controles Estava tipo zoada, cara Eu não podia apertar nenhum botão Que a caixinha Ela... Ela descolava um pouco do negócio E desconectava E ficava desconectando Bem... Que golaço Então, é... Eu vou abrir aqui Espera só um minutinho Que eu vou precisar das duas mãos aqui Ou quem sabe não, né? Se eu já cortei aqui É, eu vou precisar das duas mãos Aguenta aí, pessoal Tá aí, ó Comprei esse negócio aqui na Saraiva Foi o lugar que eu achei mais barato Noventa e nove E noventa Na verdade eu paguei só noventa e nove Mas... Estava esse preço aí, ó Já fazendo merda aqui Então, isso aqui você vai substituir Pela caixinha do... Que você coloca as pilhas Em vez de você colocar aquela caixinha Você coloca essa daqui Mais de trinta e cinco horas De jogo Sem parar Sem descarregar Pelo menos é o que tá aqui Tá aqui na caixa E também Se começar a descarregar Enquanto você tá jogando Não se preocupe Coisa bonita Coisa linda Ó, nossa Tô Gênio isso aqui pra mim Bem, eu vou ter que arrancar isso aqui mais tarde É... Se começar a desconectar Você Pega isso aqui Conecta Bem no... Na parte de... De cima aqui do teu Xbox, ó Vou mostrar aqui Bem aqui, ó Vai conectar aqui Tá aí, ó Pessoal Conectadinho aqui, ó Só que é claro Que em vez desse negócio aqui Eu vou tá com esse E aí é só conectar lá O cabo USB Que ele vai carregar É muito bom isso Que é sem interrupção Que você joga De boa Sem ter medo De você tá no meio Do tiroteio Tipo do... Do MW3 E o bagulho desconectar Sem essa, mano É... Salva tua vida Isso aqui Então É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do unboxing Próximo vídeo aí Vou falar de destravamento Que tem muita gente nova no canal Perguntando muitas coisas Sobre destravamento Beleza? Falou aí, pessoal Valeu Eu e meu Xbox Vamos nos despedindo Por aqui Tchau Tchau Tchau